Olá, meus amores! Mais um dia de aula! Que legal! Nós vamos falar sobre esse safário maravilhoso! Olha o leão! Ai, que medo! E a girafa! Como é grande! E o elefante! Muito pesado! Vamos lá? Vamos para o safário? Olá, meus amores! Agora nós vamos fazer atividade na apostila. Apostila desenhar. Páginas 32 e 33. Nós vamos completar esse safário com os animais. Vem com a tia! Na apostila, material de apoio, na página 58, nós temos essas gravuras. Do elefante, da girafa. Vamos colocar aqui. E do... Olha, a tia vai atirar. Leão! Muito bem! Da girafa e do leão. Preste atenção agora, hein? Preste atenção. Olha o que a tia Gláucia vai fazer. Nós vamos colocar aqui, ó, e passar o lápis em volta. Ó! Passando o lápis em volta. Pra ficar legal. Olha! Passou o lápis em volta. Passou o lápis em volta. Passou, olha! A girafa. Agora a tia Gláucia está fazendo a girafa. A girafa e o leão. A girafa e o leão. Tá vendo? Que legal, ó! Agora é só pintar. Pintou, ó! Do jeito que vocês quiserem. Fazer o olhinho, ó! Eu tô fazendo aqui a barbicha do leão, ó! Fazer o olhinho, ó! Fazer o olhinho, a boca. É do jeito que vocês imaginarem. Tá bom? Olha como ficou lindo a savana. Vocês podem fazer quantos animaizinhos vocês quiserem. Olha! Colocar assim de animal. Brincar com a sua savana. Tá bom, meus amores? Beijinho! Tchau! Vocês são uns amores! Tia Gláucia está morrendo de saudade!